e salve galera beleza estamos aí de novo para tá fazendo mais uma viagem desta vez estamos aqui com marcopolo gv 1800 1 dd é esse ônibus eu adquiri pela pelo apotec games é um ônibus top show de bola bem detalhado e já a pedido de um inscrito do canal alex augusto pediu para fazer uma linha saindo daqui de são paulo até em ibipitanga a gente vai estar fazendo essa linha aí com a novo horizonte fazendo esse trajeto aí a pedidos aí do nosso amigo alex augusto beleza quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do canal se você não é inscrito ainda no nosso canal já vá se inscrevendo deixando aquele like maroto e deixe seus comentários aí no vídeo que é muito importante beleza galera tô atendendo pedido aí aos poucos aí de viagem da galera tem bastante pedido aí para me atender aos poucos vou soltando a viagens de vocês aí beleza fica tranquilo que todos vão ser atendidos beleza então essa bela máquina aí como eu disse apotec games se você quiser adquirir essa beleza bela máquina aqui vou deixar o link na descrição do vídeo para você entrar lá no site e conferir lá e tem vários outros modelos lá como macopolo 3 caiu corcovado e o novo bustar também que tá saindo aí bem top show de bola aí que ele tá fazendo vai ficar bem legal bem show mesmo vale a pena você entrar no site aí aqui você vai conferir você vai ver aí os modelos aí pode adquirir esses mod que você não vai se arrepender modos de ótima qualidade apotec games beleza então pessoal vamos lá então já vamos ver nosso horário nosso horário de partida saindo daqui da rodoviária de são paulo estamos aqui no mapa brasil total x pra tá fazendo essa viagem beleza aí vai a galera na parte de baixo aí na parte dele que já vai jogando um baralho aí durante a viagem né aí tudo é bater no truco a gente vai dirigindo e seguindo aí a nossa viagem beleza então vamos lá sem mais de longo vamos tá saindo fazendo a nossa linha e desejando a todos vocês uma boa viagem simbora e aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?